Olá meninas, vídeo rapidinho para vos mostrar o kit de amostras, o kit com 150 amostras que custa 13 euros e qualquer coisa. O kit traz isto tudo, vamos ver, tem a coleção completa dos batons Giordani Bold, os Voloteuse da Giordani, os Color Drops, os Power Shine do Anna, e depois amostras de cuidados de rosto, que tem aqui dentro a linha Optimals, tem a Optimals, verdinha para peles oleosas, azul para combinação, tem o Time Reversing, para mais de 55, tem a Optimals para pele seca, a Ecolagen, a Optimals para manchas, a Time Reversing Skin Genist, a Optimals roxinha, de antifadiga, Face Scrub da Swedish Spa, tem aí a amostra do creme de olhos da Skin Genist, Royal Velvet, Royal Velvet, Diamond, a Diamond, pronto, eu acho que tem um de cada, ok? O resto é a Collagen, e já está a repetir, tem mais um da linha de spa, da Swedish Spa. Depois, tem aí as bases de cor, da Giordani, tem mais bases de cor, da Giordani e da Duana, também acho que é uma de cada, tem a Giordani com Age Defying, as cores, também parece que é uma de cada, ah, ainda tem os batons Pure Color, e depois tem as fragrâncias masculinas todas, uma de cada, e as fragrâncias femininas, e depois vem mais um folheto da correspondência das amostras dos batons, para fazerem a correspondência das amostras dos batons, tem que ver a cor da base, neste caso, a cor desta base é preta, portanto, vão procurar aqui no papelinho, onde diz, batons Pure Color, base preta, ok? depois, no fundo do batom, tem um códigozinho, este diz 67, e vão procurar aqui, nesta listinha, aqui, onde está o 67, e tem a correspondência para o código de catálogo, e pronto, era só isto, até à próxima, beijinhos! e aí, e aí, e aí,